As cataratas do Iguaçu foram eleitas a sétima maravilha do mundo no ranking internacional da plataforma de turismo TripAdvisor. O maior conjunto de quedas d'água do planeta se destacou ao lado do Coliseu de Roma e da Torre Eiffel em Paris. Só neste primeiro semestre foram 500 mil turistas, gente que veio de 129 países e claro de todo o Brasil. Por ano, são pelo menos 2 milhões de visitantes. Aqui a gente vê a presença de Deus em todos os momentos, na natureza, nas águas e fomos presenteados com o arco-íris. Vale muito a pena você e sua família, todo mundo, vale muito a pena porque é muito lindo. Francisco, turista argentino, veio conhecer o Parque do Iguaçu no lado brasileiro. Disse que as cataratas passam uma energia maravilhosa nos dois países. As cataratas do Iguaçu, uma das principais atrações do mundo, acabam de ser eleitas a sétima maravilha do mundo no ranking global da plataforma turística TripAdvisor. De fato é uma maravilha do mundo e só vindo aqui para poder ter noção do que é, né? Porque você fica no imaginário pensando em uma coisa e chega aqui e é um deslumbre completamente diferente. O maior conjunto de quedas d'água do planeta na fronteira do Brasil com a Argentina e o Paraguai está dentro do Parque Nacional do Iguaçu, uma unidade de conservação federal. Ali também funciona um grande laboratório a céu aberto. Até 2018 foram mais de 300 pesquisas com a fauna e a flora locais. A biodiversidade é um atrativo à parte. A beleza natural facilita o desafio de transformar visitantes em aliados da preservação ambiental. Esquece um pouco da cidade e vive isso daqui que realmente é o que faz sentido da vida. Obrigado.